De volta com o programa no Tom Último bloco agora Infelizmente né Foi tão rápido né Caco Várias histórias Pessoal em casa pode fazer Várias histórias Ficaram pra trás né Voltaremos Com certeza, vamos retomar esse bate-papo aí Caco Gostaria de agradecer Já Pela tua participação Pela aceitação do convite Falar um pouquinho da história musical Do Carlos Alberto Zancan Um pouquinho do teu envolvimento Com a Ordem dos Músicos né Pra que todos Os nossos amigos que nos acompanham Possam saber um pouquinho Do que acontece em Nova Prata Em relação a Ordem dos Músicos Eu gostaria que tu falasse Como alguém pode Entrar em contatos Caso queiram fazer A carteira De músico Tem essa viabilidade Aqui em Nova Prata É Infelizmente Faz dois anos Eu acho que eu deixei Essa função desenvolvida De forma gratuita Por cerca de 27, 28 anos Como delegado Evidentemente que eu absorvia Todas as informações Até toda a parte burocrática Fotografias, documentos Enfim E nós Nós fomos considerados Eu O Leonel Krieger O Júlio Estela O Walter Balzan Como a melhor banca Durante muitos anos De todo o Rio Grande do Sul Foi uma época aí Se eu não me engano Nós tínhamos 42 mil músicos Habilitados Na Ordem dos Músicos do Brasil Conselho Regional do Rio Grande do Sul Eu também não saberia precisar Mas a gente acredita Que nesse período Muito mais do que 500 músicos De Nova Prata E de toda a região Nós tínhamos Se eu não me engano Há 22 municípios De abrangência Mas a gente fez Carteira de músicos Para pessoas De Caxias do Sul De Passo Fundo Até de outros estados Que vinham fazer para cá E nós sempre Em função da nossa seriedade Minha e dos outros Três membros Da banca examinadora E que você teve O privilégio De privilégio Nós tivemos O privilégio De tê-lo também O privilégio Foi meu Com certeza Conosco E assim A gente sempre procurou Orientar as pessoas Nesses 28 anos Eu nunca apliquei Uma multa Porque além de delegado Eu era fiscal Poderia ter aplicado Poderia Financeiramente Ter tirado Algum proveito Em cima Dos colegas músicos Por alguma irregularidade Ou não estar Com a anuidade em dia Ou porque não está Habilitado E tocando profissionalmente Ou seja Remunerado Que isso Não podia Eu nunca fiz isso E a gente sempre Procurou Orientar A categoria Porque antes de mais nada Nós não éramos Mais do que ninguém Nós estávamos Desenvolvendo uma atividade Gratuita Tanto eu Quanto os outros Três membros Da banca examinadora E Infelizmente Não existe mais A ordem dos músicos Aqui em Nova Prata E nem na região Então as pessoas Que me procuram Ainda hoje Evidentemente Que a gente dá o canal Dá a informação Dá todos os passos Ou em último caso A gente passa o telefone Diretamente Então é um dos músicos E a pessoa Entra em contato Em Porto Alegre Mas infelizmente Em muitos casos Tem gente Já que saiu daqui Para ir fazer Exame em Porto Alegre Eu fiz a minha Em Farrupilha Na época Na época Ainda no maestro Pernambuco Lá ele me orientou E eu fui para lá E acabei fazendo lá Em Farrupilha A partir daquele momento Depois eu fui também Presidente do Sindicato Dos Músicos Profissionais Do Rio Grande do Sul Em Nova Prata E essa função Depois a gente passou Para o Walter Balzano Que também não está Com essa atividade Mais desenvolvendo Mas também Até agora A gente só enalteceu A categoria do músico Mas a gente também Tem que fazer a minha culpa Em alguns momentos Infelizmente Como todas as categorias Na categoria dos músicos Também nós temos Aquelas pessoas Que fazem questão De nos puxar o tapete Ou de ir na contramão Do que está estabelecido Do que é a regra Do que é a legislação Permite E a questão Da ordem dos músicos A questão Da associação Dos músicos De Nova Prata Também E muitas vezes A gente foi criticado Por fazer a coisa certa Mas nós não abrimos mão Jamais abriríamos mão Do nosso dever Da nossa responsabilidade E infelizmente Azar de quem não Seguiu no caminho Certo Enfim Existe isso também Mas faz parte A gente espera A gente espera aí Que tenha novamente Pelo menos Esses encontros Dos músicos Esses jantais Todo mundo nos cobrando Esse ano Existe a grande possibilidade Dia do músico Que é dia 22 de novembro Dia da padroeira Santa Cecília E existe uma grande possibilidade Nós fazemos Esse ano E o ano que vem Sim Um grande evento Em função dos 30 anos Da Associação dos Músicos Para ter essa MP Quem sabe fica a dica Para a nossa direção Daqui a pouco A gente vai gravar O programa diretamente Dessa festa Com certeza Vamos aguardar O teu convite Vai ser uma hora Sinta-se convidados Então Para todas Essas pessoas Que estão em casa E para aqueles Que estão nos acompanhando A partir de agora Eu vou te botar Uma calça justa Eu gostaria Que tu fizesse Um trechinho Um solinho Desse instrumento Já não chega O que foi apresentado Até agora Que nós vamos apresentar Depois O pessoal que viu Um grupo aí Tocando Vai achar Que isso aí É fake Todo mundo diz Que é fake É fake Vamos tentar Só um pedaço Caco Sancango Essa vasta experiência Vamos fazer um trechinho No trompete Concerto para um derão Pode ser? Pode ser Fica a vontade Vamos ver se eu lembro ainda Tocando para um trechinho Tocando para um trechinho E aí vai Não estava previsto isso Mas essa é a melhor palha Estou meio desafinado aqui Mas está tranquilo Não, estava lindo Estava lindo Desculpe pelas falhas aí O que é isso? Show Alex Caco, te agradeço mesmo Muito obrigado Parabéns pelo teu programa Sou Ouvi alguns programas Assisti alguns programas E prometo que a partir de hoje Eu vou ser o mais fiel A este programa aqui Que enaltece A classe do músico E parabéns Aos diretores Dessa nova empresa De comunicação De Nova Prata E da região aí Que está sendo um orgulho Para Nova Prata E sucesso a vocês Sucesso para o teu programa E muito obrigado Pela atenção de todos É isso que a gente busca, né? Busca o conhecimento Das pessoas que são convidadas Para que sejam levadas Até você E que cada vez mais Vocês acompanhem Toda a programação Da Conecta Mais Em todas as suas plataformas, né? Que serão postas Aqui embaixo, aqui, né? Isso Então tá Caco, mais uma vez Muito obrigado, tá? Obrigado a todos O nosso tempo voou, né? Foi muito bom conversar contigo Prazer Nós teremos que retomar Em breve, né, Fabiano? Para poder falar, quem sabe Especificamente sobre a ordem dos músicos Segmentar, né? Os assuntos Exatamente A gente falou muito pouco De cada coisa E podemos abranger muita história ainda Exato Um grande abraço Obrigado Obrigado Um abraço a todos Principalmente aos músicos De Nova Prata E da região Que nos dão uma honra De seu prestígio Infelizmente Ficamos por aqui E até o próximo programa No Tom da Conecta Mais A Conecta Mais Música 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 Música